E aí boy, o sorro do lançado tá vestido de playboy A dona da cidade, tudo que é igual é com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração O sorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade, tudo que é igual é com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração O sorro do lançado tá vestido de playboy Bate as taça jeans, hoje eu quero mais jeans Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço os pardal Não me preocupo com a luta no bolso real Ah, morre, diabo